Boa tarde, boa tarde, boa tarde meu amigo David Viana E a tarde ainda continua com muita chuva aqui na Itaitinga Uma chuvinha até razoável, viu? E o tempo vem fechando que aquela dali que vem ali é que vem forte, ó Chuvinha bem molhadeira aqui, quase uma hora da tarde aqui na Itaitinga E tá aí, ó Desde aquela hora que eu lhe mandei o vídeo que tá chovendo Chuvinha muito boa, molhadeira, ó Ali pra aquela região ali de Pacatuba Aquela é que tá fechado o tempo ali, ó Tempo fechado, fechado, fechado Muita chuva pra aquela região Chuvinha muito boa Nessa segunda-feira, 20 de maio Uma hora da tarde aqui na Itaitinga, ó Chuvinha bem molhadeira, o tempo bem fechado E a tarde promete ser de muita água, viu? Aqui na Itaitinga Tempo bem, bem, bem fechado Muito bom esse dia 20 aqui na Itaitinga Tá bem, bem, bem chuvoso Abraço, meu amigo Tchau, tchau Obrigado.